Ficou mais claro para vocês o que é você pensar em interfaces em termos de script? Aliás, ficou claro para vocês o objetivo desse curso? Depois eu vou para os exemplos, enfim, mas essa apresentação para vocês foi suficiente para entender por que um curso como esse faz diferença, ele é realmente necessário? Ou continuou na mesma? Puts, conta aí, conta aí no chat, por favor. Muniz Carlos, você trabalha onde atualmente? Sabe o que você me lembrou, Muniz? É que eu também sou músico, mas enfim, eu exerço já desde 2015. E sempre que eu dizia, não, eu sou músico, as pessoas sempre perguntavam, trabalha com o que? Então, eu estou aqui dando aula, dando cursos, etc. Aí você tem que perguntar mesmo, trabalha com o que? Porque isso aí não dá para viver mesmo, tem razão. Mas é disso que eu vivo mesmo. Eu vivo dessas aulas que eu dou para vocês, de produzir material livre e gratuito. É o meu ganha-pão, ainda que insuficiente para você dizer que tem uma vida confortável, minimamente tranquila. Minimamente tranquila hoje também é um conceito bem relativo, onde temos pessoas, muito mais pessoas passando fome, necessidade. Mas eu digo para ter o mínimo, para eu pelo menos pagar as contas, ou cobrir as despesas que eu tenho para produzir esse material. Ainda não é o suficiente, mas o pessoal faz o que pode. O pessoal está descobrindo o nosso trabalho. Nós temos as contribuições lá no Apoia-se. As pessoas têm feito inscrições nos cursos. Alguns mais, outros menos. Esse é um dos casos do menos. Mas o livro também, a versão impressa do livro está à venda. Tudo isso está lá em blauaraújo.com. Vocês vão encontrar várias formas de contribuir para o meu trabalho, que é o meu sustento. Por incrível que pareça, eu estou conseguindo sobreviver disso, pelo menos nos últimos dois anos, com seus altos e baixos. E também vem livro novo por aí também. Já tem até capas. Consegui fechar a capa ontem. Ficou bem bonita. Estou muito orgulhoso desse livro. Que, aliás, esse curso de interfaces é um capítulo do livro. Eu também estou fazendo esse curso para que ele entre nesse novo livro. E como o livro anterior, o pequeno manual do programador Gino Besh, ele vai ter versão gratuita, eletrônica, e versão impressa, uma pequena tiragem especial para quem contribuir. E para quem mais quiser, depois a gente vai fazer uma tiragemzinha suficiente para todo mundo. É que os custos são muito altos para valer a pena, né? Fazer uma impressão dessas e tudo mais. Mas é também para financiar o meu trabalho. Isso é muito importante. O freelancer que eu faço, a gente pode chamar de freelancer porque eu dou aulas particulares. Também é uma outra forma. Fiz o treinamento, o curso baixo de programação no Beste. Gostou muito. Quero me aperfeiçoar mais e mais em baixo e shell. Faz agora o curso que está livre e gratuito também, que é o curso Gnu. O curso Gnu está em blauaraújo.com, a parte de apostilas. E no meio das apostilas tem os vídeos das aulas todinhos, tá? Ou então você pega a playlist no YouTube e acompanha as aulas em texto. O curso Shell Gnu também está à disposição livre e gratuitamente. Muito obrigado àqueles que se inscreveram no início do ano passado para que ele pudesse ser feito. Infelizmente, essa parte presencial a gente não pôde continuar. E infelizmente também foram poucos que se inscreveram e eu acabei demorando mais para avançar com esse trabalho. Enfim, isso acontece, é normal. E o importante é que a gente tenha o material para estudar, tá certo? Aliás, interfaces, olha só. São várias coisas que podem ser interfaces, né? Por isso que é bom a gente especificar para scripts em Shell. Se eu pego um banco de dados, um sistema de gerenciamento de banco de dados. Eu tenho uma série de comandos, olha só, uma série de scripts ou comandos ou programas ou pequenos componentes que eu posso chamar na linha de comando e executar tarefas nesse banco de dados. Mas eu também tenho a possibilidade de trabalhar com isso em uma interface web, por exemplo. É muito comum, sei lá, um PHP MySQL, né? MySQL. E, enfim, isso é uma interface. Agora, aquela outra, que são os comandos que você digita, também é uma interface. Isso é muito importante que você perceba. Não é porque é uma interface visualmente agradável ou visualmente, eu até diria, né? Questionavelmente mais fácil. Eu tenho minhas dúvidas se é mais fácil. Mas, de qualquer forma, ambas são interfaces. Isso é o que é o ponto mais importante. O Wesley Sarayva Blau, materiais antigos, na sua humilde opinião, ainda deve ser fonte de conhecimentos atuais, como o livro do Aurélio e outros. Aurélio, ou qualquer outro, mudou muito pouca coisa, né? Mudou muito pouca coisa. E o engraçado é que parece que o mercado, vamos falar que estamos falando de mercado, o mercado não gosta muito de coisas que são muito constantes, não. Porque se não tem novidade, não dá para vender, né? Então, livros como o do Aurélio, especialmente o Shell Script Profissional e o de Regex, são sempre recomendáveis. São sempre livros de cabeceira. Que bom se um dia os meus puderem estar ao lado dos deles. Mas, isso depende mais de vocês do que de mim. Porque a sorte já está lançada, já foi publicada. Talvez o próximo eu possa caprichar e falar assim, não, agora eu vou fazer um livro para ficar do lado, na estante ali, do lado do livro do Aurélio. Porque o Aurélio, para mim, eu sou fã desse cara. Da forma divertida, como ele trabalhava e tal. Enfim, o Verde é muito legal. Não conheço, pessoalmente, mas conheço o trabalho e a forma de lidar com essas coisas. Eu sou realmente fã do cara. Páginas da web são interfaces? São, óbvio, né? Agora, internamente, eu posso dizer que o PHP também é uma interface. Afinal de contas, eu posso rodar aqui no meu computador. Deixa eu ver se eu tenho aqui instalado, ó. Tá lá, eu tenho PHP. PHP e, olha só o que eu tenho aqui, ó. PHP, o quê? CLI. CLI por quê? É a interface de linha de comando do PHP. Olha aí, tá vendo? Então, eu tenho o PHP como uma interface também. E é tão verdade que eu posso fazer até assim, ó. PHP menos A. Agora, o meu Shell é o PHP. Aqui eu executo. O Echo é diferente, ó. Se eu fizer Echo assim, vai dar errado. Ó, Echo Banana, ó. Vai dar errado. Eu nem vejo que deu errado. Mas deu errado. Porque se eu colocar o ponto e vírgula agora, que eu venho o aviso, ó. Porque no PHP, tem que fazer com o ponto e vírgula. Ó, putz, mas tá faltando coisa aqui, né? Tá, tá, banana não está definido. Então, eu tenho que dizer que é uma, que eu tenho que dizer que é uma string. Então, eu tenho que colocar, entre aspas, ah, agora foi. São outras regras, mas ainda é uma interface. É um Shell. Tá? Assim como eu tenho 300 mil Shells aí, né? Então, interface é isso tudo, né? Aliás, esse tipo de interface eu vou mostrar agora pra vocês. Vou dar um Q aqui. Eu acho que o Q é que sai, não. É Ctrl C mesmo. Que seja. Limpar. Vamos seguir aqui pelos exemplos, pra gente poder encerrar. Porque já passei de uma hora e meia de papo. Tá gostoso. Tô gostando de conversar com vocês. Mas olha só. Isso aqui é um script meu de cálculo. Eu utilizo o AWK, que é uma outra linguagem. Mas eu utilizo como um comando, vamos dizer assim. Como uma linha de comando para processar cálculos aritméticos. Então, a brincadeira aqui. Calque é que lê-se. Calque como se lê calque. Calque com l, calque com wk. Então, essa é a brincadeira com o nome do script. E ele utiliza aqui, uma das possibilidades de uso, é esse tal de REPL. Ou, como para os íntimos, o REPL. O REPL é um tipo de interface que eu classificaria como interface de terminal. Porque você inicia um programa e ao longo da execução desse programa, você tem um ciclo de coisas acontecendo. O seu programa vai ler a entrada do usuário, vai avaliar o que o usuário digitou e vai providenciar um processamento. Vai emitir, vai imprimir uma resposta, é o print. E vai repetir todo esse processo. Ou seja, vai entrar num loop. Então, o loop de um REPL é um tipo de interface também. O shell funciona nesse esquema mais ou menos. É um REPL. O que nós vimos agora, o shell do PHP, que eu abri para vocês, é um REPL. Enquanto eu não saio daquele loop, eu estou no meu programa, eu estou interagindo com ele. Agora, dentro dele, eu vou ter outros elementos de interface que eu posso utilizar, como comandos, etc. Mas, enfim. Então, esse meu script aqui é uma calculadora. Eu posso utilizar de várias formas. Mas, eu fiz questão de colocar isso porque, quando eu criei, quando eu terminei esse script, que ele já existia há algum tempo, eu fiz pensando nesse nosso curso. Porque, veja, eu posso executar o calc, primeiro especificando apenas uma precisão, mas sem argumento nenhum. Ele é opcional. Essa precisão é opcional. O que é precisão? Quantidade de casas decimais depois da vírgula. Beleza. E isso vai fazer com que ele seja executado de uma determinada forma. Eu posso executar o calc, passando um argumento nomeado ou prefixado com o "-e", o traço "-e", que é a expressão que eu quero avaliar, que eu quero efetuar. De novo, opcionalmente, uma precisão. Isso daqui, esse segundo aqui, de fato, é o quê? Uma interface CLI. É o mesmo script, mas eu tenho uma interface CLI e eu tenho essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Agora, ainda na interface CLI, eu posso receber a expressão através de pipe. Olha só. Um comando gera uma expressão e eu passo por pipe para o meu script. Isso é outra interface. Não é uma interface com o usuário? De certo modo, não. É uma interface com o restante do sistema. E isso também é interface para script em shell. E isso é a decisão importante a ser tomada. É algo que precisa ser planejado. Esse script vai ser feito para aceitar esse tipo de dado? Olha só. Enfim, e outra, eu posso receber dados ou uma lista de expressões que estão escritas em um arquivo. Como o cálculo lê a entrada padrão, eu posso passar os dados diretamente de um arquivo para serem processados. E o cálculo vai mostrar o resultado de cada um desses cálculos. E isso é interface com o sistema operacional, inclusive. Agora, dentro do cálculo, eu vou executar aqui. Isso aqui são as formas de execução. Então, vamos ver isso aqui. Calc. Aí, eu vou fazer sem passar nenhum argumento. Enter. Olha, só aparecem aqueles dois pontos. Aquilo é uma interface. Eu tenho que saber o que o cálculo faz para saber o que eu vou fazer em seguida. Eu posso, inclusive, tentar, por intuição, colocar coisas como interrogação. E, olha, eu já deixei essa dica para o pessoal. Então, a interrogação com o cálculo executado, ele está em modo ripple. E aí, eu tenho os comandos que eu posso dar aqui dentro. H e interrogação para ajuda. Q e quit para sair. F para definir a precisão. Mas, para que serve uma calculadora? Para fazer conta, né? Então, vou fazer conta. 4 mais 4. Eu tenho 8 com duas casas decimais. Ah, eu não quero isso. Eu quero com precisão de zero casas decimais. Legal. Vou repetir. Tenho setinha para cima e para baixo. Olha lá. 4 mais 4 igual a 8. Aliás, eu posso pegar esse 8 e posso dividir por 3. Ih, mas aí agora ficou ruim de saber o resultado sem as casas decimais, né? Não. Beleza. Vamos mexer de novo aqui na precisão. Vamos colocar pelo menos 4 casas decimais. Vamos repetir a conta. Está lá. Ah, agora eu gostei. Ou seja, eu estou aqui com uma calculadora. E utilizo a calculadora enquanto eu quiser utilizar. E depois aperto o comando Q. Enter. E eu saio. Essa é uma forma de eu interagir com este programa. Isto é uma interface. Mas veja. Mas eu não quero entrar no Rappel. Eu quero passar a conta direto. Então eu coloco aqui o argumento menos E. E escrevo a conta. Lembra? Do 8 dividido por 3. Que eu fiz lá dentro. E dou Enter. Ah, 267. Mas eu quero com 4 casas decimais. Então beleza. Bota menos F. 4 ou 5 ou 10. Tá? Ó. 26667. Então, eu posso fazer isso na linha do comando direto. É uma interface de linha de comando. Qual a vantagem disso? Ó. Eu posso fazer isso daqui. Pipe, grepe. Eu vou fazer com grepe por falta de criatividade. No momento, né? Mas eu vou botar aqui. Grepe. Procurando, sei lá. O 66. Tá certo? Ó. Os dados da saída do meu programa. São passados para a entrada de outro programa. E aí ele destacou em vermelhinho ali. O 66. Porque foi onde ele encontrou o padrão. Né? E assim por diante, gente. Então, esse aí. Esse aí é um exemplo de interface. Que ao mesmo tempo. Justcript, aliás. Que ao mesmo tempo oferece uma interface de linha de comando. Contudo que uma interface de linha de comando tem direito. Que é ler a entrada padrão. Ou mandar dados por pipe para outro programa. E permitir opções. Só para dar um exemplo aqui. Eu vou só deixar o F4. E agora eu vou passar. Pela RString. Eu vou passar a conta. A conta vai ser 4 vezes... Uma conta que a gente sabe. 3 vezes 5. Para ficar 15. Então, 3 vezes 5. 4 vezes 3 vezes 5. Eu não preciso do parênteses. Eu coloquei para mostrar que pode usar parênteses também. Aí eu peguei essa conta. E está lá. 60. 4 vezes 15, 60. Ó. Bacana. Então, eu passei os dados por uma RString. Podia ser por um pipe. Podia ser por um arquivo. Porque ele está lendo a entrada padrão. Isso aqui é um programa com uma interface muito bem pensada. Não é porque eu fiz. É que eu fiz isso pensando em demonstrar os conceitos desse curso. Isso é o tipo de interface que a gente espera. Que as pessoas tenham a habilidade de programar nos seus scripts. E é o tipo de interface que não vale a pena você se preocupar. Se você quiser fazer uma conta na linha do comando. Então, aí você faz simplesmente um BC. Ou o próprio CALC. E já passa a ser uma calculadora para essa finalidade. Mas, você entendeu? Não é uma preocupação se você está fazendo um encadeamento de comandos. Diretamente no modo interativo. RAP é um loop interativo. E um comando mesmo. Ou um conceito. É um loop interativo. E é um conceito. Agora, o comando é o que acontece no Rappel. Porque você tem que... O Rappel vai... A primeira etapa, o R. É ler o comando passado pelo usuário. Então, R é de ler o comando. E é de avaliar. Eval. O comando. P é de imprimir. E o L é de loop. Linguagem à parte. Nós temos também um curso completo de AWK. AWK, que foi desenvolvido exatamente como nós estamos fazendo aqui agora. Tivemos um... Não foi pago. Esse curso foi totalmente gratuito. Mas, graças ao apoio do pessoal, a gente pôde criar aqui no canal. Tem um curso completo de AWK também. Pelo menos, do essencial do AWK. Para o guia da sobrevivência. Que eu costumo chamar. Está certo? O guia da sobrevivência do AWK. Mas, para programar em AWK, é o primeiro passo mesmo. Vamos ver outro exemplo. Deixa eu até fechar aqui. Porque eu preciso economizar processamento. Deixa eu dar um CTRL D. Para encerrar essa sessão. Essa aqui fica. Eu vou para o próximo. Isso aqui foi um exercício do curso Shell Prático. Vocês conhecem o NeoFET. O NeoFET é um tipo de programa que você executa. E você tem ali algumas opções. Então, a interface se limita a permitir algumas opções que vão alterar o comportamento. Mas, o que o programa faz, essencialmente, é jogar no terminal uma série de informações. E o que nós fizemos no curso foi estudar o NeoFET. Para ver como ele capturava as informações que ele fornecia. E através do nosso script, que não tem nenhuma opção. Ele é apenas um script que você executou. E ele faz o que ele tem que fazer. Como eu disse, a falta de interface é uma interface. Está certo? E aqui eu tenho a saída. E essa saída, ela é pensada dessa forma. E lembra que eu falei? A falta de interface é uma interface. Porque isso, ainda que seja assim, é útil. Porque se eu estiver querendo saber, por exemplo. Qual é o meu ambiente, o meu gerenciador de janelas. É só passar essa saída para um grepe. Ou menos i para ficar. Enfim, WM. Case Incessitive. E está lá. WM3. Ou seja. O meu script. Ele não tem uma interação. Com o usuário. Mas o usuário pode aplicá-lo em conjunto com outros programas. Ou simplesmente da forma que ele exibe. E isso servir de interface para você fornecer dados para outros programas. Então, tudo isso, essa falta de interface, acaba sendo também a interface escolhida pelo meu projeto. A partir da demanda do projeto. A partir da característica do meu utilizador. Do perfil do utilizador. Você está entendendo? Não é só ter interface gráfica. Aliás, eu não vou dar nem exemplos de interface gráfica aqui. E o pessoal do Shell Prático, da última aula, a gente desenvolveu um programa. Que, aliás, eu vou mostrar que programa foi esse. E assim vai. Então, deixa eu dar um CTRL D aqui. Mais um exemplo que nós vimos. Então, vamos para o próximo. Olha aqui. Esse eu mostrei aqui. Vou fazer de novo. Super F1. Eu mando search. É um script meu. Esse é um dos mais antigos. Inclusive, eu preciso melhorar muita coisa nele. Porque foi um dos primeiros que eu fiz. E a intenção aqui é encontrar, facilitar o encontro de páginas de manual. Tanto pelo nome da página, do programa, enfim, da página do manual. Quanto pela descrição que a gente tem no Apropós. Apropós, são esse resumão aí das páginas de manual. Então, eu filtro. O meu script filtra essas informações do Apropós. Gera este menu. E eu escolho o que eu quero e busco o que eu quero a partir de ocorrência. Por exemplo, de palavras que podem estar em qualquer parte da linha. Então, vamos colocar aqui. Ficheiro. Então, você vai ter um monte de, ali logo nos primeiros resultados. Ocorrências próximas com a palavra ficheiro. Mas eu quero colocar algo mais específico. Eu vou colocar a APT. É claro que a APT é a primeira opção. Enfim, da forma com que o D-Menu faz essa filtragem da busca. Mas eu tenho uma ferramenta genial, sensacional para encontrar rapidamente páginas no manual. Só que isso foi feito em uma interface gráfica. Porque o D-Menu é um programa, um gerador de menus, que trabalha com a interface gráfica. Trabalha com o X. Então, eu vou encerrar. Porque esta outra versão do MS, que para mim é a que eu mais uso. Porque eu já estou no terminal mesmo, digito o MS. E eu vejo ali o que eu quero. Mas, a ideia do MS é que você utilize também uma busca fuzzy. Mas olha só também. Você está buscando e eu tenho até a D, já abre a página ali embaixo. A medida que eu busco. Então, se eu fizer aqui, ficheiro. Ele marca, inclusive, para mim. Eu coloquei o H, não. Ficheiro. Está vendo? Fica em verde. A busca mais próxima do início da linha ocupa as primeiras posições. Enfim. E aqui, passeando com o teclado para cima e para baixo. Eu mudo instantaneamente a descrição. Eu abro a página do manual embaixo. E eu já tenho uma noção de se é aquilo que eu estou procurando ou não. E isso é script em shell. Um shell controlando a execução de um programa. O nome desse programa é Fuzzy Finder. E ele funciona de uma forma idêntica ao funcionamento do D-Menu. Só que com 300 mil opções a mais. Que permite fazer coisas muito loucas. Como aquilo que eu vou mostrar daqui a pouco também. Porque eu vou só fechar. Vou sair com a tecla ESC. E de novo, CTRL D para encerrar. E voltando aqui, eu vou circular. Olha aqui, outra coisa que eu já tinha há algum tempo. E nós melhoramos lá no nosso curso shell prático. Que é o Quick Note. Que pode ou não usar o Fuzzy Finder. Eu inicialmente usei o Fuzzy Finder. E o legal aqui que você usa o Fuzzy Finder. Ocupando apenas parte do terminal. E por ser parte do terminal. Você ainda está vendo o restante das coisas que você está fazendo. A ideia do Quick Note é você criar notas rápidas. De uma linha mesmo. Aquele lembrete que você... Enfim. Depois você vai esquecer de ver no Quick Note. Mas enfim. O fato de você escrever. É a chance de esquecer muito menor. Então, tem ali as suas opções. E tudo isso com chamada ali. QN menos H. Olha um elemento de interface interessante. Ajuda. Enfim. A opção menos S faz com que você busque no Fuzzy Finder. Está aqui muito legal. E você seleciona uma dessas. Ele já imprime para você. A nota no terminal. Bonitinho ali. A data. A última edição. E o texto da nota. Isso aqui é muito útil. Então, eu quero adicionar uma nota. QN. A interface aqui é a interface de linha de comando. Mas o programa em execução vai me pedir informações. Então, eu já tenho uma interface para terminal. Uma TUI. Então, menos N. De novo. Ou, faltou N. Traço N. Nova nota. Olha. Ele me pergunta o que eu quero escrever. Maria tinha um carneirinho. Sua lã era branca como a neve. Aonde quer que a menina fosse, o carneirinho ia atrás. Um dia o carneirinho. Então, vai ser isso. Um dia o carneirinho. Seguiu a menina. Até a escola. Não é escolha. A escola. Ah, devia ter deixado errado. Mas, vê lá. Dei Enter. Pronto. A nota foi incluída. Se eu fizer aqui agora o QN-L. Eu tenho. Olha só. Listagem direta no terminal. E isso pode ser usado com outros programas. Para fazer filtragem de dados. Bacana demais, né? Aí eu vou limpar. Porque eu vou fazer agora o menos S. Que é de busca. E eu tenho a nova nota. Aí eu falei assim. Bom, está faltando uma vírgula ali. Então, beleza. Eu vou só. Eu posso cancelar. Ele não imprime nada. Só está esse. Que cancela. E eu venho aqui. QN-E. Escolho a nota ser editada. Maravilha. E eu venho aqui. Mudo para um dia. Vírgula. Pronto. A nota foi atualizada. E agora fazendo uma nova listagem. Está lá. Atualizada. Bom, gente. Então, viu o que dá para fazer com o Shell? A gente sabe o que dá para fazer. Mas quando a gente chega à conclusão de que isso aqui é algo que é interessante para um determinado público. De ser feito de uma determinada forma. E esse é o caminho que a gente vai tentar descobrir. Primeiro a gente vai ver quais são as técnicas. E evidentemente a gente vai associar essas técnicas a usos. Deixa eu cancelar aqui. Porque eu vou mostrar que existe uma outra forma ainda de trabalhar esse nosso script do Quick Note. O Léo deve lembrar disso. Se é que o Léo ainda está aqui acompanhando com a gente. Mas enfim, vamos verificar aqui. Olha só. Esse daqui, apesar da aparência que já está customizada para o meu gosto. É o Dialog. Dialog é uma das ferramentas de criar diálogos no terminal. É uma interface bem característica do que a gente chama de TUI. Inclusive aqui você tem a replicação de alguns elementos de interface gráfica. Não, esse curso foi um curso que já foi avisado que não seria publicado. Que era o curso de Shell Prático. E esse curso Shell Prático, ele se transformou no que vai começar agora na sexta. Que é o curso técnicas do Shell. Também é um curso prático. Nós vamos trabalhar em cima de projetos. Em cima de desafios e de solução de problemas. Toda sexta-feira uma solução. As inscrições ainda estão abertas. É só dar uma chegada lá em blauaraújo.com e pegar as informações. Tá certo? Mas enfim, isso aqui foi feito também na penúltima aula, inclusive, do curso Shell Prático. Não está 100%, mas é uma demonstração, é uma prova de conceito do que pode ser feito com o Shell e de como criar scripts que produzam uma interface do tipo TUI. Então, aqui nós temos o mesmo Quick Note. Aliás, a ideia do Marieta e do Carneirinho é a mesma, só que eu estou em outro computador, então é outro banco de dados. O fato é que eu tenho aqui as minhas notas, que já estão criadas. Aqui embaixo eu tenho botões, o botão para selecionar uma nota, criar uma nova nota ou sair. Isso aqui está incompleto, tá? Então, algumas coisas funcionam ou não. Eu não lembro qual versão é essa, porque eu vou fazendo com o curso e o importante é o que está para o pessoal lá no repositório do curso. Mas enfim, eu vou selecionar e aí está a seleção. Eu posso fazer uma mudança. Em vez de ir atrás, eu vou botar a ir junto. E aí, entre os botões aqui de baixo, salvar, excluir e cancelar, vou escolher salvar. E a alteração foi feita e já amarece na minha lista. É uma outra forma de você criar interfaces. Ah, mas isso fica mais legal? Não sei se fica mais legal. Para mim, decisão de projeto é de acordo com requisito de projeto. Se eu faço isso, eu tenho que ter um propósito. Porque isso vai implicar em outra metodologia de trabalho, outro custo de trabalho, outro custo de mão de obra mesmo que eu estou falando. Mas enfim, outro conjunto de limitações, porque cada caminho tem as suas possibilidades e limitações. Por exemplo, quantos botões eu posso criar com o dialog? Será que o dialog me permite criar quantos botões eu precisar? Como que eu implemento uma lista dessa onde eu posso selecionar uma coisa? Então, acaba sendo meio que, entre aspas, gambiarra, você tem que trabalhar com uma estrutura que foi pensada para ser um menu e não uma listagem de conteúdo de um arquivo. Ah, e eu não tenho busca aqui. Então, como é que fica quando eu tiver 300 notas? Então, tudo isso tem que ser pensado. Tudo vai do projeto. Não existe regra e nenhum trabalho profissional vai pelo mais bonitinho ou que parece ser mais profissional. Porque o ser mais profissional tem a ver justamente com você parar para tomar essas decisões, para pensar a respeito do seu projeto. Isso é o que vai caracterizar o profissional, entre outras coisas, como primeiro, ser capaz de se responsabilizar pelo seu trabalho. Principalmente isso, né? Então, essa é a dica. E com isso, eu acho que ficou claro qual é o nosso objetivo. Ao longo das 10 aulas, a gente vai desenvolver todos esses tópicos com calma. Não vou mais passar pelos conceitos, porque já fica essa aula aqui para a aula de conceitos e a gente vai entrar na prática. Na aula que vem, para quem tiver inscrito, obviamente, e daqui a 10 semanas para os demais, na aula que vem a gente vai falar sobre as formas de entrada de dados, de recepção de dados, de captura de dados pelo nosso script. Aí vai entrar parâmetro posicional, vai entrar entrada padrão, como que é esse negócio de receber dados por pipe, receber dados por arquivos. E depois vamos ver o contrário, como é que a gente escreve em arquivos, escreve na saída, como que a gente formata os nossos textos, porque tudo isso faz parte da ideia de interfaces, que serve tanto para a interface CLI, quanto para a interface TUI, pelo menos as mais elementares. Depois vem os menus, os menus especializados, como o caso do Fuzzy Finder e do D-Menu. Tudo isso vai, aos poucos, construindo esse material, que eu espero que seja um material bastante útil, sobre interfaces para scripts e shell, e tudo isso, espero também, construído com a ajuda de vocês, com o apoio financeiro de vocês, principalmente. Tá certo?